Olá, estamos começando mais um Frederico Luiz Entrevista, aqui na telinha do canal 4 TV CRC, Bande Imperatriz. E claro, você nos acompanha, já sabe, nas redes sociais, ao vivaço, no YouTube, no Facebook, e depois, na hora que você bem entender, na sua melhor hora, aqui no nosso carinho que nós fazemos, nosso programa para você, internauta. Bom, com as votações que está tendo da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, já teve a chamada PEC da Morte, e sobre as posições partidárias que os partidos assumem, tudo isso nós vamos conversar hoje. E quem vai ser o nosso convidado é Eduardo Palhares. Ele é, ele faz parte da executiva do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, e também faz parte da executiva da CTB, que é uma das centrais brasileiras, e também faz parte do Sindicato da Saúde da Cidade de Imperatriz. Eduardo, venha para cá, por favor, meu querido. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Fred. Prazer em estar no seu programa. Eduardo Palhares, você é mineiro, é isso? Sim, mineiro, mas estou radicado, mineiro de nascença, mas radicado aqui no Maranhão desde 89. Mas ao contrário do que dizem de Minas Gerais, que é muito pacato, muito calmo, me parece que você é dos mineiros um pouco, que diz todo isso, é sindicalista, sento nas ruas, na luta, não é essa mansidão toda. Isso é uma característica mineira que você trouxe para cá. Como é que é isso? Como convive essa alma mineira com essa alma sindicalista? É aquela, eu acredito a isso, as insígnias da nossa bandeira, libertas quais será também. O povo mineiro sempre teve na trajetória de luta dos brasileiros uma participação importante. Então, inclusive, acabamos agora de comemorarmos que para nós é uma data muito significativa em confidência mineira. Então, acho que eu venho mantendo essas tradições de luta do povo mineiro. A interna é confidente. A interna é confidente, com certeza. Muito bem. Inclusive, Minas Gerais é a única capital, creio eu, do planeta que tem quatro nomes oficiais. É Belo Horizonte, que é o nome que está lá escrito. Aí, os poetas chamam de Belor, não é isso? Aí, o pessoal da internet, assim, tudo mais tal, o pessoal mais ligado à informática, chama de BH. E eu que sou interiorano, gosto do interior do estado, o quarto nome é Belo Horizonte, né? Que é o... Belo Horizonte, né? É o Belo Horizonte. É a que junta, eu acho que é isso aí, junta todas essas homenagens aí que vai fazendo o nome de Belo Horizonte, que por si só é um nome muito bonito, né? Belo Horizonte, né? Já vislumbrando aí um horizonte promissor aí para a nossa cidade, né? Para o nosso estado e Belo Horizonte vem mantendo essa tradição. Eu fiz esse apanhado todo com Belo Horizonte porque o tema de hoje é sobre os horizontes para o trabalhador brasileiro. Eu disse no começo do programa, apresentando você, que você ocupa hoje funções na diretoria do Sindicato de Saúde, que é o sindicato que reúne os trabalhadores e as trabalhadoras de saúde na cidade de Imperatriz. Você também é sindicalista, tem uma atuação estadual muito forte, inclusive é membro da executiva da CTB, que é uma das centrais do país. Então, qual o horizonte que nós temos diante dessas reformas que foram feitas agora pelo governo Temer? Olha, Fred, todo horizonte, ele se vislumbra e se abre com luta. Nada vem por acaso, nada vem sem uma força que venha exigir mudanças para melhor. daí o movimento sindical, nessa contramão da história dessa mudança conservadora que o país está atravessando, o movimento sindical vem cumprindo um papel importante de estar dando, né? Sendo uma das formas de trincheira de resistência do povo brasileiro, dos trabalhadores contra essas medidas conservadoras. Eu, particularmente, eu costumo a defender, quando nós estamos nos posicionando contra esse atual modelo econômico-político que esse governo golpista do Temer está querendo impor ao povo brasileiro, eu costumo fazer três referências nessa constituição questão desse horizonte que você se refere e ao passado, que esse governo, ele vem destruir, ele vem colocar abaixo três legados que, na história recente da República, o povo brasileiro conquistou como um dos três legados que eu considero um dos mais importantes, que foi em 43, a instalação na criação da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, com Getúlio Vargas, onde veio assegurar os mínimos de direitos que os trabalhadores tinham, que na época eram eternamente escravizados, e o segundo legado, que eu acredito como de maior importância, foi exatamente no período de transição democrática do país, o conselho da Constituinte, a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que não foi nos moldes que nós defendíamos, livre e soberana, foi um congresso que se transformou numa Assembleia Constituinte, com seus deputados. Com o presidente José Sarney. Com o presidente, na época do presidente José Sarney, com os deputados federais, senadores, os presidentes da Assembleia Legislativa, que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, promulgada pelo eterno líder, a grande liderança, o Lício Guimarães, e que constituiu-se com o nome de Constituinte Cidadã. E mais recentemente, fruto dessas transformações, o legado que foi da eleição que significou a eleição do Lula em 2004, até a deposição de Dilma por esse golpe judicial que o país atravessou. E esses três legados são exatamente esses três avanços que a sociedade foi avançando, foi conquistando, que é essa elite que hoje domina o Palácio do Planalto, que hoje está instalado no poder executivo, no legislativo e também no judiciário, e estão literalmente rasgando. Então, os três legados que a população, que o Brasil avançou, essa elite conservadora, ela está rasgando, rasgando a CLT com essas reformas que estão propondo, rasgando a Constituinte, porque estão fazendo mudanças substanciais dos pontos que garantem os direitos dos trabalhadores. E, no último legado do Lula, todos aqueles programas do ProUni, do Fundeb, todas as políticas públicas sociais que conseguimos avançar, eles estão encortando, restringindo, querem apagar os últimos, vamos dizer assim, os últimos 50 e 60 anos, 65 anos, de pequenos avanços que a sociedade teve no país de 1970 anos. O governo federal disse que não tem dinheiro para poder fazer os pagamentos da Previdência e, por isso, disse que não era. O ministro Henrique Meirelles tem insistido que não é uma questão de ideologia, é uma questão de que não há recursos. Você acredita que isso confere mesmo? Olha, eu vi, no dia 1º de maio, um pronunciamento que não teve a ousadia de sair em rede nacional, foi só em redes sociais, do presidente e algumas entrevistas do ministro Meirelles na TV, onde, cinicamente, eu falo cinicamente, porque ele fala isso sorrindo, que se não houver essas mudanças, eles insistem em bater nessa tecla, se não houver essas mudanças, se esse projeto maligno que está no Congresso Nacional não for aprovado, corre-se o risco de não ter esse amanhã dinheiro para pagar os aposentados. Esse é o grande argumento deles. Então, o que nós perguntamos, se o recolhimento dos trabalhadores, dos assalariados, ele é feito sistematicamente, desde quando o trabalhador começa a trabalhar e está ali sendo depositado, e não tem como ser sonegado, o trabalhador não tem como sonegar essa contribuição. Como se explica... Se bem que tem muitos que não repassam, o Itaú, por exemplo, foi graduado uma dívida de 25 bilhões que ele recolheu dos funcionários e que não repassou para o União. Exatamente, é isso que eu queria me referir. Então, o trabalhador não tem como ele sonegar, que vai na folha do pagamento dele. As grandes empresas, as grandes empresas, tanto as instituições financeiras, como também não só as financeiras, os grandes grupos empresariais, têm como hábito o recolhimento desse benefício no salário do trabalhador e não passar para a União. Exemplo concreto é esse que você acaba de situar agora do Banco do Itaú. Inclusive, não só disso. A gente vê a lista que circula aí dos grandes devedores da Previdência, estão as grandes empresas nacionais, os grandes bancos. O governo federal, a União, acabou agora de, falando que não tem dinheiro, acabou agora de perdoar uma dívida de 25 bilhões do Itaú. Que era uma dívida que, juridicamente, legalmente, ele teria que pagar com relação à fusão do Itaú e o Nubanco. E o CAF liberou, ou seja, deu para eles de bandeja, tirando esses 25 bilhões dos cofres públicos, deu para eles que lucros exorbitantes eles já têm. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida, agora falando sobre o PSB, já que a doada faz parte executiva dessa legenda. Aguarde um instante só. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Alô Batote. Você lembra da promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças? Eles só vão agradecer, cada dia, traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra? Estamos de volta com o Entrevista, hoje com o Eduardo Palhares. E você que perdeu o primeiro bloco, você não perdeu. Lembre-se que nós estamos aqui no Facebook ao vivo, de 7h30 até as 8h, e depois fica lá armazenado, também no YouTube. Então você pode assistir na sua melhor hora, assistir por bloco de manhã, assistir o primeiro bloco de manhã, não tive tempo, fui pra reunião, fui pra estudar, assiste o segundo, terceiro à tarde. Nós estamos sempre presentes nas redes sociais pra que você tenha o maior conforto ao assistir o nosso programa. Eduardo, agora vamos falar sobre política partidária, porque você é da cidade de Imperatriz e faz parte da executiva estadual de uma legenda. No caso, o PSB, uma legenda importante no cenário nacional. O PSB começou no governo do presidente Temer, da presidenta Dilma também, no primeiro governo, depois saiu do governo da presidenta Dilma, entrou no governo Temer, agora já está saindo do governo Temer. Como é que você, que é do PSB, analisa essas tomadas de posições muito rápidas, em menos de quatro anos, de um mandato sobre a posição federal? O PSB, hoje é uma legenda, ela sempre se situou no campo, que a gente se intitula o campo de esquerda, do campo democrático, do campo que nós estamos lutando por mudanças políticas, de comportamentos políticos, econômicos diferentes. Ainda, o PSB apoiou o Lula nas duas eleições do Lula, quanto presidente. Apoiamos a eleição da Dilma, no primeiro mandato da Dilma. No segundo mandato da Dilma, na reeleição, durante o período, sobre a liderança do nosso eterno líder, Eduardo Campos, o PSB saiu da base do governo da Dilma e foi criar caminhos próprios de construção de uma candidatura presidente para a sucessão da Dilma. Nosso candidato era Eduardo Campos, aconteceu que o país inteiro viu os fatos. Eduardo morreu, assumiu a candidatura à ex-senadora. Muito trágico acidente aéreo. Você ainda, sempre quando fala no acidente aéreo de Eduardo Campos, aí tem uns que dizem que ali foi sabotagem, que foi um acidente mesmo. Você tem uma opinião sobre isso já? Olha, a opinião que nós temos, inclusive enquanto partido, a opinião oficial do partido, que foi um acidente, um triste episódio. Uma fatalidade. Uma fatalidade, que houve erros, houve erros a nível da empresa, da aeronave, erros técnicos ali que contribuíram de, inclusive, de não respeitarem algumas questões de manutenção da aeronave, que aí os especialistas se pronunciaram sobre esse aspecto. Mas não acreditamos nisso a nenhum atentado, vamos dizer, foi uma fatalidade de um acidente e que essa fatalidade, infelizmente, colocou o PSB nos caminhos meio tortuosos que, desde então, estamos enfrentando e até o presente momento ainda não conseguimos. Aí você lembrava, quando eu interrompi aqui para voltar, nós falávamos aqui sobre a trajetória. Então, o Eduardo Campos saiu do governo para ser candidato, mas o PSB até aquele momento estava até votando no governo, não é, não tinha uma postura de oposição forte à presidenta Dilma, mesmo não estando no governo. Exatamente, porque nós considerávamos, criticávamos os caminhos que Dilma estava dando ao governo, mas estávamos naquela oposição propositiva, naquela oposição vigilante, mas queríamos continuar avançando o campo da esquerda, o campo democrático dentro da célula central do poder. Era esse que era o nosso projeto. A partir do momento da vitória da Dilma e os caminhos que foram se constituindo a política, o PSB veio a tomar uma posição e aqui, Frederico, eu gostaria de fazer um recorte aqui nessa. Porque quando o PSB também, na reunião da executiva nacional do partido, definiu-se pela oposição pelo apoio ao governo Temer, oposição pelo apoio ao governo Temer, enquanto a Dilma foi destituída, o PSB nessa mesma reunião decidiu-se que não comporia o governo, que não aceitaria e não indicaria nenhum membro para o governo. foi desautorizado o ex-ministro da Dilma, o senador pernambucano, Mendonça, né? O senador Mendonça... Você fala do Bezerra Coelho. Isso, aliás, desculpe. O senador Fernando Bezerra Coelho, indo contra a deliberação do partido, juntamente com seu filho, que na ocasião era líder da bancada do PSB, assumiram uma secretaria, um ministério, que é o Ministério da Minas e Energia. E como são convites pessoais do presidente, cargos de confiança, não cabe ao partido proibir. Até considero que, enquanto filiado, o partido ali devia ter tomado uma decisão de despedir a eles o desfiliação, o afastamento da filiação, e não tivemos condições de fazer isso. Viemos, então, nesse projeto, o partido tendo caminhos e posicionamentos dúbios. Uma ala sempre apoiando os projetos do governo, e aqui cabe uma outra observação. O que é interessante é essa ala, sem nenhuma história com o partido, e história, quando eu me refiro, não é de tempo de filiação, não. É que mesmo que sejam filiados recentes, mas de participação nas discussões, nas deliberações, nos congressos, nos seminários, nas formações, para sentir e deliberar. Então, o partido se dividiu. O Maranhão parece-me que é sinônimo disso, porque aqui sempre a deputada Luana, que é de Santa Inês, sempre votava na oposição às medidas do governo federal, enquanto que o ex-governador José Reinaldo Tavares sempre votava favorável ao governo. Já refletia isso nos dois deputados da legenda aqui. Esse era o quadro do partido, uma ala que tinha mais essa identidade, vamos dizer, com a história, com o programa, o estatuto do partido, uma ala que vê o partido apenas como legenda para atingir seus objetivos. E cabe aqui uma ressalva. Nós, no estágio que nós vivemos da história da República, da história partidária, a convivência com a diferença, a convivência com as divergências de opiniões, ela é essa a lutar, é o que faz com que a sociedade caminhe. Agora, o que é inadmissível, o que é inadmissível, pessoas que não têm nenhuma convergência, identidade com o pensamento, se situarem dentro desse pensamento para tumultuar um processo político de formação desse segmento e agindo ao contrário das deliberações, é o que acontece, aconteceu e o que acontece ainda atualmente no partido. Que essa última resolução da Executiva Nacional, quando fechou questão contra as reformas do governo Temer, está impondo uma nova realidade e que já começou a ter reflexo. O primeiro reflexo foi com a saída do Zé Reinaldo do partido, exatamente por causa disso. Já saíram dois deputados. Galera, sobre isso eu quero conversar no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, o Eduardo é da Executiva Estadual do PSB. E depois do intervalo, nós vamos saber como é que está a situação do PSB na cidade de São Luís, na capital, nosso programa muito bem visto e também em relação à situação, em relação à cidade de Imperatriz. Aguarde um instante só. Você lembra dos nossos sonhos, nosso amor, guardado aqui no meu coração, Nada mais tem valor, aprendendo a viver, convém o mal a nos seguir. Você lembra, você lembra. Você lembra da promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças? Eles só vão agradecer, cada dia traz algo especial, e uma graça pra se dar. Você lembra. Você lembra. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece, lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Fala um batote. Fala um batote. Em ação, na TV CRC, Canal 4, Band Imperatriz. Estamos de volta com o Entrevista, hoje, recebendo aqui Eduardo Palhares, que é sindicalista da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e também do Sindicato da Saúde aqui da cidade de Imperatriz, e também da executiva estadual do PSB. No bloco, no primeiro bloco, você que nos acompanha, chegou agora na televisão, na telinha, no YouTube e no Facebook, você vai lá, Band Imperatriz, que você vai encontrar o programa completo, inclusive o primeiro e o segundo bloco, para você assistir na sua melhor hora. Bom, você lembrava da questão nacional aqui do PSB, que, desde o início, eu disse que ia apoiar o governo do presidente Temer, mas ela se indica a cargos, mas depois reconheceu que Fernando Bezerra Coelho, que é do PSB de Pernambuco, claro, não é você, sabe, foi convidado e aceitou ir para o Ministério das Minas e Energias. E eu pergunto os reflexos disso, particularmente em São Luís. Como é a situação do PSB hoje em São Luís? Olha, a situação do PSB em São Luís é uma situação, como nós podemos dizer, assim, sui generis, né, porque o presidente do PSB em São Luís é o senador Roberto Rocha, um senador que também, como os deputados que eu me referi, ele não tem uma vida orgânica partidária, ele não discute com o partido, ele não ouve o partido, ele ouve os interesses dele, os interesses ao qual ele está vinculado. Então, isso causa um grande desconforto para o partido e acredito que para ele também, né, porque eu acho que é muito ruim numa casa conviver pessoas que não se afinam dentro dos certos conceitos. E em São Luís, ele, como presidente, ele impôs, impõe a vontade dele, até enquanto senador, enquanto senador ele usa essa prerrogativa para dominar o partido. Do ponto de vista, inclusive, da articulação nacional, destruiu com essa atitude dele, uma candidatura competitiva que o PSB teria na eleição em São Luís, que é através do deputado Bira do Pindaré, do deputado estadual Bira do Pindaré. A mesma coisa ele fez aqui, em Imperatriz, na mesma lógica ele fez aqui, quando no processo de construção das eleições, o PSB teve como candidato aqui, um candidato que historicamente nunca teve nenhuma ligação com o partido. O partido, a partir do momento que o Hildo se filiou e foi ser candidato pelo PSB, o partido, eu, quanto membro da executiva, abraçamos a candidatura, fomos defender a candidatura, mas sabíamos que os resultados internamente do partido não vinham muito a contribuir para esse crescimento do partido. E isso se põe na prática. Quando a gente pergunta hoje, cadê o PSB em Imperatriz? Foi eleito um vereador, que é o Chiquinho Dede Ferro. Esse vereador, que tem o atual mandato, fomos oposição a um prefeito que ganhou as eleições, que representa o que há de mais atrasado na nossa concepção de avaliação da linha política do partido, enquanto aliança, que nós nunca nos alinhávamos nesse campo, e temos um vereador lá, que hoje está lá, que concorreu contra esse prefeito, e que hoje lá defende esse prefeito em todas as situações, inclusive do ponto de vista das lutas das questões municipais, o funcionalismo e todas essas políticas. O PSB já definiu, em termos de Imperatriz, se é governo, se é oposição em relação ao governo Assis Ramos? É o que eu acabei de referir para você. Cadê o PSB nessa discussão de conjuntura? O vereador, por bel prazer dele, toma as posições dele enquanto vereador. E, vendo na plenária da Câmara ontem, que eu estive, num fato que aconteceu com o vereador aqui, não vou fazer menção a isso, mas só para exemplificar, um partido aí soltou uma nota de apoio a esse vereador pela atitude que teve o ex-prefeito. O vereador do partido foi lá, fez um discurso, falando que, olha, eu sou o único vereador, não fui consultado, não fui consultado, então o meu partido não apoia isso. Olha, então é uma dicotomia. Um partido, são vereadores daquela concepção, que parece que o partido é uma coisa e o vereador é outra. Eles não têm a unidade de discussão e de um se sobrepor a um programa, o maior estatuto do outro e que isso seria o correto para preservar o que, para mim, é o melhor da democracia. É o respeito às diferenças, respeito às decisões da maioria e, principalmente, o respeito à liberdade de organização partidária. Eduardo, queria agradecer aqui a sua presença em nosso estúdio, você que está em casa, deve estar dizendo, ah, mas já terminou, pois é, meia hora aqui, passa muito rápido. Cidades, um forte abraço. Até a próxima, Eduardo. Até a próxima, obrigado. Obrigado.